E o TudoAver já está de volta sem parar até o final, hein? Pra dizer que praticidade nem sempre é sinônimo de saúde. Sucos industrializados podem dar menos trabalho do que os naturais durante o preparo. Mas será que eles têm os mesmos nutrientes? Correria, trabalho dentro e fora de casa. No meio de tanta agitação bate aquela sede. Vontade? Vontade de tomar um suco bem gelado. Uva. Manga. De pêssego e de misturas de frutas tropicais. E muitas pessoas trocam o natural pelo mais prático. Diante da vida moderna, né? 85% da nossa população consome sucos industrializados. Nosso país é tão rico de fruta, né? E de repente as pessoas abrem mão. Mas geralmente por essa praticidade. Com sabores dos mais comuns aos mais exóticos, os sucos industrializados conquistaram os consumidores. Pra mim é só o sódio. Devido ao problema que a gente tem de colesterol e tudo mais, né? Às vezes vai pelo sabor só pra experimentar uma coisa diferente. Concentrados em garrafas, em pó nos saquinhos, prontos pra beber nas caixas longa vida. É preciso ficar atento na hora da escolha. A diferença entre esses produtos vai muito além da embalagem. É o de caixinha que já vem pronto, que ele é mais fácil. Geralmente eu compro um pouco em pó, que é mais fácil. Você tem a mão, a validade é maior. Nós temos que observar com relação à compra, né? Na opção da compra de um suco industrializado, é a quantidade do sódio. O sódio é um elemento que dá durabilidade aos produtos industrializados. E como tal, né, o suco é um desses produtos, ele também tem alta concentração de sódio. Principalmente os sucos em pó, né? Que são feitos realmente com frutas desidratadas. E são os que apresentam, diante da análise feita, maior quantidade de sódio. Por causa do sódio, quem tem pressão alta ou problema nos rins, não pode exagerar nos sucos de saquinho. A nutricionista explica que algumas opções são mais saudáveis. Eu diria que o suco já pronto para beber, ele apresenta, na grande maioria, né, que existe hoje no mercado, maior riqueza de nutrientes do que os demais, os concentrados e o em pó. É importante observar tudo o que está no rótulo. Para compensar a perda de nutrientes e de sabor na industrialização, os sucos recebem conservantes, aditivos e aromatizantes artificiais. Essas substâncias em excesso podem fazer mal à saúde. Sempre dá preferência aos sucos industrializados que tiverem menor quantidade de corantes, de aditivos, de conservantes. E hoje já existe no mercado alguns sucos que eles têm conservantes naturais. Então, dar a preferência para eles. O que os brasileiros levam em consideração na hora de comprar o suco? Vou pelo sabor, pelos sabores que as crianças mais gostam. As gorduras, né, as proteínas que fala. Acabou hidrato, tudo isso, eu dou uma olhadinha. A gente nem olha se tem esse negócio de conservantes, as coisas nem olham. A gente dá preferência pelo orgânico, vê se não tem açúcar, a gente dá preferência para não ter conservante. Para muitas mães, os sucos de caixinha são a melhor opção para o lanche dos filhos. A Júlia só toma suco de caixinha. Natural, ela não toma. Não dá para você estar mandando suco natural, né, que depois fica ruim com o tempo, né, com a lancheira térmica. Então, assim, o de caixinha é mais prático, a criança coloca, né, aquele que já vem, o canudinho, toma. É importante você realmente saber escolher o melhor suco para dar para o seu filho para levar na escola. Uma vez que você não consegue dar o suco natural. Porque mesmo com a perda que a gente tem, com a oxidação das frutas, que você tem que tomar um suco, o certo seria você ingerir na hora. Com a perda pelo tempo que você tem disposição da luz, é bem melhor do que um suco industrializado. Mas, caso a gente compre, sempre dá preferência para os sucos orgânicos, para os sucos naturais. E buscar também esses sucos que tenham enriquecimentos de vitaminas, de minerais, de fibras, para poder, então, dar um suco de melhor qualidade para o seu filho. As futuras mamães também precisam ficar atentas. Muitos sucos contêm adoçantes, que devem ser evitados para preservar a saúde do bebê. A presença da fenilalanina em determinados sucos com a presença dos adoçantes pode ser um problema, principalmente para as gestantes. Isso é importante porque a criança tem uma vida pela frente. Então, quanto menos ingredientes, menos substâncias químicas ela puder consumir ao longo da vida dela, melhor vai ser. Realmente, o suco natural é imbatível. Hoje, por mais que a indústria tente se aproximar do suco natural, a gente não pode comparar o valor nutricional da própria fruta, do suco de fruta, feito na hora, com sucos industrializados.